Boa madrugada pra vo... Boa tarde pra você que acabou de chegar da escola aqui, quem fala é o Kéo. Ou pra você que tá na horário de almoço, quem fala é a Laura. Hoje nós vamos ver os melhores Thug Life dos animes. Do Madara Mil Grau. E amanhã, feriadão, o que que vocês vão fazer? Diz aí nos comentários, quero saber. Pera, quero saber mesmo. Já vou dizendo pra vocês, amanhã a gente deve fazer um churras. De leve. E talvez no cintério. É. Pra amanhã. Então, contem aí o que vocês vão fazer. E o meu rosto vai um pouco vermelho é porque eu acabei de fazer a barba, tá meio ardeninho. Play. A galera, estamos de volta com o segundo episódio do Ardeninho. Os melhores Thug Life dos animes 2. Vocês estão preparados? Então vamos nessa. Sim, eu respondo ele. Até morrendo ele é mais forte que tá. O que o sábado. Você não se machucou, né? Gatinho afutado. Ah, então agora o Naruto tinha que zoar o game. Muito bem. Vejamos como você se sai, Sasuke. É, agora o Naruto vai ser a Chug Tug Life. Sasuke! Sasuke! Pancadão, moleque. Rapaz! Cara! On your face, bitch! Seu medroso! Ah, agora eu não sei quem vai ser Thug Life, porque já fechou. Eu sei. Não vai pular pro Danine. É, pode ser, é verdade. Mas é o nome Madara, então tem que ser o nome. Madara Milbrau. Ah, eu te dou. Bons palavras. Ele não foi Thug Life, ele foi avoado. Não, não é ele, velho. Agora ele vai ser Thug Life. Essa é muito boa! Sim. Saudade também do Shih. Ai, velho, isso é bom, velho. Ai, chama. Kuzu, chega de conversa. Vamos contra-atacar. Vamos lá, rápido. Desfaça logo o Jutsu, desse idiota. Certo. What the fuck? Como é possível? Eu nem senti sua aproximação. Vixe, problema. Vixe, muita dreda. Vixe, muita dreda. Mal posso presver seus movimentos. Sei no Narnin, né? Ele não sabe fazer isso aí muito bem. Pesadão. Ele não sabe fazer isso aí. Ele é um homem que nos chamam a N-L-L-L. Não, não. Ele. Ele é uma mulher. Ele é uma mulher bem-feita. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, vai dar uma série bacana. Os melhores Thug Life, né? Thug Life. Esse dia é o segundo, você viu? Hashtag 2 no início do vídeo. Ah, não, reparei. É o segundo. Ah, aí, ó. Mas a galera pediu esse. Pediu esse. Ah, claro. No pedido eu vi esse. Quero ver o primeiro também agora. É, mas hoje eu não sei se a gente faz GRX. É, a gente pode assistir por fora e tal. Não, obrigado por fazer GRX e tudo. E vocês, o que acharam? Conte aí. Espero que vocês tenham um bom feriado amanhã. Mas, hoje à noite tem vídeo, amanhã tem dois vídeos. Não se esqueça. E o Unpunch Man, segunda temporada, vai sair, né? Alguém aí já sabe direitinho? Eu nem sei. Quando? Já vai sair, eu sei que vai sair. Já tá tudo esquematizado pra sair. Se você... Galera, quando esse tipo de anime sair, avisa a gente aqui. Sim. Avisa nós, que aí nós corre e nós assiste. E eu acho que deles é o... Saitama é o mais... Tag Life, né? Porque ele, tipo, tá nem aí. Ele é bem... Zen. Um zen esquisito, velho. Tipo, tá nem aí. Mas ele reprime, ele reprime. Ele queria ser reconhecido, mas ele reprime, né? Eu não tô nem aí pra vocês e tal. Então avisa, galera. Saiu, ó. Quando sair também o Attack on Titan, você avisa a nós aí. Quando sair esses anime assim... Qualquer anime. Hunter, Vikin. Hunter, Hunter. Quando sair... Hunter, Hunter tá difícil. Agora o do Merihodas lá, né? O Nanatsu no Itaizai, que é o 7 Pecados. Também avisa a gente. Dá like. Compartilha com seus amigos. Bora mendigar, né? A gente quase não mendiga. Não, a gente só fala padrão do jogo já. Dá like. Dá like.